O mundo vive uma transição tecnológica. Esse olhar para essa transição tecnológica, a partir da realidade brasileira, é fundamental. Porque não adianta a gente ficar olhando para os programas que estão mostrando para a gente o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, no Japão. Tudo bem, são interessantes, são importantes, mostram grandes inovações, mostram rotas de desenvolvimento, mas o desenvolvimento brasileiro precisa ser construído a partir da sua realidade. A grande contribuição do Transição foi ter mostrado um pouco dessa realidade. Evoluir tecnologicamente é vital para qualquer país, mas essa evolução precisa ser feita com critérios para gerar empregos em vez de destruí-los. O equilíbrio não é fácil. Em vez de ter uma mudança tecnológica que destrua empregos, cria oportunidades. Eu acho que esse é o grande desafio. Uma entrada autônoma no novo ciclo tecnológico pode mudar o nosso patamar de desenvolvimento. Pode criar postos de trabalho menos aviltantes e, ao mesmo tempo, com maior retorno para as pessoas, maiores salários, maiores rendas. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos sair de um país de renda baixa, renda média baixa, com um país de renda média alta. Para isso, nós temos que gerar riqueza. E nós só vamos gerar riqueza se a gente tiver, de fato, investimento em educação e ciência e tecnologia. Porque é daí que vem, daí que, de certo modo, caminha a geração das principais riquezas do século XXI. Um importante caminho para nos colocarmos diante da comunidade internacional como geradores de tecnologia é investir naquilo que já sabemos fazer bem. A discussão ambiental hoje não é mais uma opção, ela é uma obrigação. Países como o Brasil têm uma enorme possibilidade dessa chamada, seja economia verde, seja, enfim, a tal do verde 4.0. Nós temos vários termos para isso. Mas este é um momento. Um momento em que a gente vai vendo que tecnologia não é só máquina. Tecnologia é como que a gente planta mantendo a floresta de pé, como é que a gente garante sustentação alimentar, ao mesmo tempo em que a gente preserva o meio ambiente. Como é que a gente constrói uma economia de baixo carbono mantendo a lógica do nosso desenvolvimento, resolvendo o problema de mobilidade, resolvendo o problema de logística num país tão grande. É possível e é necessário. Temos empresas impulsionadoras de tecnologia, como a Petrobras, referência mundial em exploração de petróleo em grandes profundidades. A estatal precisa cumprir o papel de indutora do desenvolvimento tecnológico. Outra empresa de alta tecnologia, referência na produção e criação de aeronaves, é a Embraer. E somos referência também em tecnologia no sistema financeiro. O setor financeiro brasileiro é um setor bastante inovador, um setor que já há muito tempo vem na fronteira do desenvolvimento tecnológico, inclusive à frente de bancos europeus, à frente de bancos americanos. Então nós temos sim condições de vários setores. O próprio agronegócio, ele também está numa fronteira de desenvolvimento. E aí, vamos lembrar, a indústria 4.0 não é só a máquina, não é só a nuvem, não é só a internet 5G, nós estamos falando também dessa ponte com toda, que a gente viu ao longo do programa, com toda essa ponte vinculada à própria biotecnologia. E nesse ponto, o Brasil com a Embrapa é também uma referência significativa. Tudo isso precisa ser induzido, tudo isso precisa ser colocado como prioridade e de alguma forma articulado. Você precisa articular, de novo, Ministério da Educação, Discussão Educacional, você precisa articular os ministérios da área social, você precisa articular com os ministérios de infraestrutura e dentro de um projeto de nação, que é, de certo modo, essa recostura pós-governo Bolsonaro, que é retomada da costura democrática do Brasil da Constituição de 88. A esperança é que o novo governo nos ajude a assumir o protagonismo em relação à produção de ciência e tecnologia, para deixarmos de ser, eternamente, o país do futuro. Se nós não mudarmos essa rota do Brasil ser um grande exportador de commodities, de produtos primários, e passar a ser um país exportador de tecnologia e de tecnologia de baixo carbono, uma tecnologia ambientalmente sustentável, eu acredito que a gente pode, de certo modo, avançar o século XXI e, quem sabe, a gente chegar no tal país do futuro que a gente tanto fala e que a gente nunca chega. O Brasil precisa deixar de ser o país do futuro para ser o país do presente, um presente que é melhor para a sua sociedade, para os seus trabalhadores, para os seus cidadãos e, finalmente, a gente avançar no nosso processo civilizatório.